Cinéfilos do meu Brasil eram o Neil. Recentemente o jornal New York Times elegeu os 25 melhores atores do século XXI. E nesse vídeo vamos homenagear essa fera, que ficou em primeiro lugar. Com 53 filmes no currículo e 66 anos de idade, Denzel Washington é um dos atores mais respeitados de Hollywood, vencedor de duas estatuetas do Oscar, além de outros prêmios. São tantas cenas sensacionais desse ator que ficou difícil escolher, mas nesse vídeo vamos mostrar os 10 melhores filmes de Denzel Washington, segundo nossa opinião. Então ajude o nosso canal se inscrevendo e ativando o sininho para ser avisado de mais vídeos como esse. E deixe seu comentário sobre o que achou e qual dessas personalidades gostaria de ver aqui no canal. Show? Então vamos lá! Décimo lugar, Denzel é um ex-agente da CIA e mercenário que é contratado como guarda-costas da filha de um empresário na cidade do México. Apesar de seus problemas com bebida, ele é contratado. Durante um passeio com a menina, ele é atacado pela organização criminosa La Hermandade e a sequestra. Após se recuperar dos ferimentos, ele resolve ir atrás dela, custe o que custar. Nesse filme estão Dakota Fanning, Mark Anthony, Radha Mitchell, Christopher Walken, Giancarlo Giannini, Gero Camillo e Charles Paravente. O que você faz aqui? Ah, eu vim pegar as minhas coisas. Não encontrei a minha bíblia e pensei que estivesse aqui. Nono lugar, um drama histórico durante a Guerra Civil Americana que conta sobre a primeira unidade formal do exército dos Estados Unidos ser formada inteiramente por homens afro-americanos, a partir do ponto de vista do coronel Robert Goldschall. Denzel ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo seu personagem Trip. No filme também estão Matthew Broderick, Morgan Freeman e Cary Elwes. É, botou a colarinha, encolhe a barriga, afine esses lábios grossos, alveja a pele, afine o nariz. Eu não preciso ouvir isso. Você pode marchar como um branco, pode falar até como um, pode aprender as canções deles, pode até usar as roupas deles, mas nunca será. Nada além de um chimpanzé feio pra eles numa farda azul. Oitavo lugar. O primeiro filme comercial a falar sobre AIDS, homossexualidade e homofobia. Andrew Brackett é um advogado homossexual que é demitido de uma prestigiosa firma de advocacia, após descobrirem quem tem AIDS. Após ser rejeitado por vários advogados, inclusive por John Miller, personagem de Denzel, que é um sujeito homofóbico, é em si mesmo. Mas quando sofre um ataque homofóbico na biblioteca, não contava com a presença de Joe no local, que depois de ver a cena resolve ajudá-lo. No filme também estão Tom Hanks, Jason Roberts e Antônio Bandeira. Há pontos que tem que provar aos senhores. Ponto número um. Andrew Brackett era... É... Um advogado brilhante, grande advogado. Ponto número dois. Andrew Brackett, afligido por uma doença debilitante, fez uma escolha compreensível e pessoal. Uma escolha legal. Guardar o fato da doença para si. Ponto número três. Seus empregadores descobriram a sua doença. Senhoras e senhores, a doença que me refiram é AIDS. Ponto número quatro. Entraram em pânico. E no seu pânico, fizeram o que a maioria de nós gostaria de fazer com a doença, que é de se livrar dela e de todas as pessoas doentes, desde que fique o mais longe possível de nós. O comportamento dos chefes de Andrew Brackett pode parecer razoável. Pra mim é. Afinal de contas, AIDS é uma doença mortal e incurável. Sétimo lugar. Somente o talento de Denzel para retratar um personagem tão controverso quanto o ativista Malcolm Little, mais conhecido como Malcolm X. O filme retrata desde a infância do ativista até sua luta pela liberdade do povo negro, resultando no seu assassinato em 1965. Estão no filme Angela Bassett, The Roy Lindo e Spike Lee. During slavery time, the slave master gave the negro, so-called negro, uh, named the so-called negro after themselves. The Honorable Elijah Muhammad teaches us that once we come into the knowledge of Islam, the knowledge of ourselves, we replace our slave name with an X. X in mathematics representing the unknown. Since we've been disconnected or cut off from our own history, our own past, our own culture, our own land, we use the X, the unknown, until we get back to our country. Master's house caught on fire, the house negro would be the one who run to put the blaze out. If the master got sick, he'd say, what's the matter, boss? We sick? We sick? You see? This is the thinking of the house negro. Now, if another slave came up to him and said, let's run away, let's separate, let's get away from this cruel master. He said, why? What's better than what we got here? Run away, I'm not going anywhere. This is the house negro. Did you learn? 6. Se caso você já viu os filmes do famoso ator Charles Bronson, Denzel com certeza faz uma homenagem ao ícone e saudoso ator dos filmes da franquia Desejo de Matar. Um homem que deixou para trás o seu misterioso passado e decide viver uma vida nova e tranquila. Só que por causa da sua rotina diária, ele faz amizade com uma joia prostituta que é controlada por um grupo de gangsters russos ultra-violentos. Ao tentar tirá-la dessa vida, ele é humilhado por eles e sem alternativa volta a ser a pessoa que ele tinha abandonado no passado. No filme estão Chloe Grace Moratz, Melissa Liu e Bill Puma. Quinto lugar O filme trata da questão do bem e do mal estarem sempre juntos. Um assalto a banco bem planejado, um criminoso de guerra descoberto e a chance de ser um herói da noite para o dia. Uma trama bem elaborada com um final surpreendente. Estão no filme Shewetel Edge 4, Clive Owen, Winnie the Fool e Jodie Foster. Estão no filme Shewetel Edge 4, Clive Owen, Winnie the Fool e Jodie Foster. Hey! Hey! We done? You just crossed the fucking line. Buses, Kojak, parked outside. You think I'm bluffing. You roll the dice and see what happens. Quarto lugar Um piloto de avião que vira herói ao fazer loucas manobras para fazer uma aterrissagem de emergência e salvar os passageiros de um voo entre Orlando e Atlanta. E durante uma investigação descobre que o piloto é drogado e alcoólatra e tinha bebido durante a pilotagem. De herói a vilão num segundo. Não é muito difícil para Denzel. Nesse filme temos John Goodman, Don Tiddle, Tamara Tooney, Bruce Greenwood e James Bactedale. Na sua opinião, Caterina Marques bebeu durante o voo? Ai, Deus me ajuda. Desculpe, Sr. Withercar, eu não ouvi o que disse. Eu disse Deus me ajuda. Sim, ótimo. No entanto, qual é a sua opinião? Qual é a minha opinião? Minha opinião é que Trina não bebeu a vodka. Como disse, Sr. Withercar? Ela salvou a vida do menino. Pode falar mais alto, Sr. Withercar. Trina Marques não bebeu a vodka. Porque eu bebi a vodka. Que história é essa? Obsessão! Terceiro lugar Para contar a história do maior traficante e mafioso negro dos Estados Unidos nos anos 70, Frank Lucas, nada mais justo do que convocar o grande Denzel. Não fosse por um casaco de pele dado pela sua mulher, em que ele usou num evento, a polícia nunca iria saber sobre sua existência, principalmente o detetive Rich Roberts, um policial honesto que ia fazer de tudo para aprendê-lo. Estão no filme Russell Crowe, Sheetal, Edgeford, Josh Brolin, Elis Elba e Noah Reedus. Cuidar de mim pode acreditar. Eu tenho mais do que isso. O que você tem? Uma fila de gente querendo testemunhar contra você, que sai pela porta e dá a volta no quarteirão. Bobagem, rapaz. Você prejudicou muita gente, Frank. Eu tenho a máfia dos mazanos. Lembra deles? Você os tirou do negócio. Eu sei que eu não tenho nada a ver com os mazanos. Os mazanos não têm nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você. O que eles têm? Sabe por quê? Por quê? Porque tirando o fato de odiarem você, odeiam o que você representa. Eu não represento nada, senão Frank Lucas. Tem certeza? Um empresário negro como você representa o progresso. O progresso que vai fazê-los perder muito dinheiro. Com você fora do caminho, tudo volta ao normal. Meu amigão. Segundo lugar. Baseado em fatos reais, o filme mostra as tensões raciais dentro de um time de futebol americano de uma escola em 1971, Denzel Herman Boone, técnico de futebol americano, contratado para trabalhar no comando de um time universitário dividido pelo racismo, os Titans. Inicialmente, Boone sofre preconceitos raciais por parte dos demais técnicos e até mesmo de jogadores do seu time, mas aos poucos ele conquista o respeito de todos e torna-se um grande exemplo para o time e também para a pequena cidade em que vive. No filme também estão Will Patton, Wood Harris, Ryan Hurst, Donna Faisan, Hayden Parente R e Ryan Gosling. Foi aqui que aconteceu a batalha de Getzburg. Cinquenta mil homens morreram aqui, neste campo, lutando a mesma batalha que nós estamos travando conosco. Hoje, este campo aqui estava pintado de vermelho, encharcado com sangue de jovens, fumaça e chumbo quente atravessando o corpo deles. E agora um bônus para curtir mais um pouco desse ator fantástico. Tchau, tchau, tchau. Primeiro lugar, um policial novato encontra um policial veterano corrupto que passa a ser o seu parceiro nas ruas. Seu sonho de entrar na equipe da Narcóticos acaba se tornando um pesadelo ao questionar a conduta do policial Alonso Harris, papel de Denzel, durante o seu treinamento. Denzel ganhou o Oscar de melhor ator por sua performance nesse filme, que não é conta com Anton Hawk, Scott Green, Tom Behringer e Eva Mendes. Ô, ô, Jake! 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 Volta aqui! Jake! Então é isso, cinéfilos! Comentem aqui embaixo o que você achou dessa lista. E ajude o nosso canal dando aquele joinha se você gostou do vídeo e clica no botão no cantinho do vídeo para se inscrever no canal e ativar o sininho para te avisar de mais vídeos como esse saindo, ok? Muito obrigado mesmo por assisti-lo até aqui. Valeu! Tchau!